A CIDADE NO BRASIL 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 O meu futebol, eu acho que ele gosta mais, né? A praia, pra mim é só se soa noite. Pra mim, você não precisa queimar mais nada, né? Oi? Você não precisa queimar mais nada, só a noite mesmo. Não, mas eu não dou uma coragem. Fica desbotado. Fica desbotado. Tem que dar uma corada. A corada dá brilho, né? Olá, tchau. Tchau. Pô, na paz que tu tá trabalhando aí, meu. Tô. Pô, tá mó ruta pra trabalhar aí, meu. Tá, de noite tá, mas fica aí até a noite aqui. De noite liberaram já. Tô querendo tirar, mas... Mas é tarde que eles liberam, né? É, só seis e meia. Seis e meia, né? É. Olá, tchau. Tchau. Depois eu passo lá. Tchau. Vai com Deus. Meu filho, eu tô rapidinho. Obrigado aí pela atenção que ela teve aí. Entendeu? Vai.